Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forra de Cultura e Pastagens e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a possibilidade da gente fazer adubação fosfatada em cobertura então vocês se pera a vinheta aí que o nosso vídeo já vai começar E aí pessoal, antes de começar o vídeo eu queria super agradecer vocês porque o nosso canal chegou a 20 mil inscritos a gente estava pedindo para vocês curtirem, compartilharem, comentarem para a gente chegar a 20 mil inscritos até o final do ano e a gente acabou conseguindo de uma vez agora, no dia 28 de novembro nós batemos 20 mil inscritos então eu peço que vocês continuem curtindo, compartilhando, para que a gente consiga alcançar o maior número de produtores possíveis porque eu faço esse perfil para vocês, para ajudar vocês e espero que vocês gostem então vamos continuar batalhando aí para a gente chegar agora já a 30 mil então é assim, a gente vai sempre pensando em melhorar mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre adubação fosfatada tá pessoal, tendo feito os agradecimentos a vocês, vamos falar um pouquinho da adubação fosfatada porque o pessoal me pergunta muito sobre adubação fosfatada porque todos vocês me escutam muito dizendo que o adubo fosfatado ele é um adubo de implantação e depois nós vamos ter o adubo de cobertura tanto que se a gente for lá fazer a compra do adubo se a gente comprar o adubo formulado, o tal NPK quando a gente planta milho, capim, sorgo, o que quer seja o adubo que a gente usa para implantação, ele vai ter o valor do meio maior NPK, N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio o fósforo vai sempre ser maior quando o adubo é de implantação por quê? Porque o fósforo tem que entrar em maiores proporções e quantidades no momento da implantação aí quando você vai comprar o adubo de cobertura os dois números maiores vão ser os da ponta o N e o K e o fósforo vai ser menor, muitas das vezes é zero vamos pegar o exemplo do 20-0-20 o 20-0-20 ele é um adubo clássico de cobertura porque ele não entra com fósforo porque a gente provavelmente já utilizou o fósforo um super simples, um triplo, um MAP lá no plantio então como eu sempre falo que o fósforo ele é um adubo de plantio nós já tivemos várias lives aqui tem uma live nossa aí com o professor Witt falando especificamente sobre calagem, fosfatagem nós vamos ter outras aí com o Salvador e com o professor Fábio em que a gente fala do fósforo como um adubo de implementação por que ele é um adubo de implementação? porque o fósforo ele induz muito enraizamento ele induz muita capacidade de perfilhamento do seu pasto e ele é um nutriente gente que ele tem baixíssima mobilidade no solo eu costumo dizer não sei se vocês já me ouviram falar isso em alguma live alguma palestra que o fósforo é aquela criança bem obediente você diz assim fica aqui que a mamãe já volta ele fica o nitrogênio ele é a criança desobediente você fala fica aqui que a mamãe já volta ele corre, ele sobe em tudo ele anda correndo eu costumo dizer que é igual meu menino que meu menino era danado né hoje ele é uma calmaria graças a Deus então o nitrogênio ele é um elemento que tem muita mobilidade no solo nós já falamos sobre isso num vídeo aqui que eu vou deixar o link pra vocês sobre essa dinâmica dos nutrientes tá bom pessoal? depois quem não assistiu ainda assiste porque é um vídeo muito bacana pra vocês entenderem o porquê da gente estar falando as coisas tá? então como o fósforo tem baixa mobilidade se você colocar ele no seu solo ele vai ficar até esperar o sistema radicular se desenvolver quando ele sai da semente e absorver esse fósforo o nitrogênio não se você colocar o nitrogênio e não tiver sistema radicular pra absorver ele vai embora ele vai embora por lixiviação ele vai embora por volatilização se você utilizar principalmente a ureia como fonte e aí o seu sistema radicular não vai absorver e o que é pior muitas das vezes quando você adiciona o nitrogênio no momento do plantio você pode estar até adubando uma planta invasora que está ali tá? então é um desperdício tremendo então não é interessante que a gente faça adubação com nitrogênio no plantio e sim com fósforo e aí professora não fiz adubação fosfatada não coloquei fósforo no meu solo nunca fiz análise de solo não sabia disso não seguia seu canal nunca ouvi ninguém falar disso não fiz adubação fosfatada eu só adubo com nitrogênio tá? e aí o que eu vou fazer agora? eu estou perdido? não você não está perdido melhor seria se você tivesse feito isso tá? muito melhor seria se você tivesse feito adubação fosfatada na implantação se você tivesse colocado esse teu adubo fosfatado na proporção correta de acordo com a análise de solo e de acordo com a exigência da sua planta por exemplo um capiaçu da vida um bombaço um paredão são plantas altamente exigentes em fertilidade só jogar muda ou só jogar semente você não vai ter o desempenho favorável da planta gente não adianta não adianta você vai ter desperdiçado dinheiro com maquinário e com semente porque dali a dois anos o seu passo vai estar cheio de falha vai estar apresentando sintomas de deficiência tá? porque você não fez adubação corretamente porque são plantas altamente exigentes em fertilidade do solo então pra tudo tem que ter um planejamento quando você faz o planejamento o fósforo ele vai entrar em fundação o fósforo vai entrar no plantinho mas por algum motivo você não fez esse planejamento e agora? você pode fazer sim adubação fosfatada em cobertura devido a baixa mobilidade no solo esse efeito ele não vai ser é tão expressivo tá? por quê? porque a adubação fosfatada ela te ajudaria lá no enraizamento ela te ajudaria lá no perfilhamento mas se você jogar o fósforo depois ele vai te ajudar nesse processo de indução do perfilhamento e aumentar a produção de biomassa então quais são as dicas que a gente dá pra que vocês façam uma adubação fosfatada de cobertura que pode vir ajudar tá? então primeira coisa faz a nariz de solo pra você saber quanto tá o fósforo do seu solo em 90% dos casos de vocês que estão assistindo a gente aqui provavelmente o resultado da nariz de solo vai acusar uma necessidade de fósforo por quê? grande parte dos nossos solos são deficientes em fósforo tá pessoal? isso aí nós vamos encontrar em várias regiões do Brasil não só no Cerrado tá? nós vamos encontrar solos com baixa quantidade de fósforo então você vai fazer a recomendação tá? alguém que vocês vão procurar aí o pessoal da Emater pra poder fazer a recomendação algum técnico que atende vocês pra fazer a recomendação a ponto de atender a exigência da planta que vocês estão utilizando seja a braquiária braquiária também precisa de adubo tá gente? não é só pânico não não é só capiaçu não tem que adubar também pra você garantir a perenidade do seu passo então você faz lá com braquiária faz recomendação pra pânico qualquer que seja e vai pegar aquela dose né? que foi indicada de adubo fosfatado e vai olhar se você vai utilizar super simples super triplo se você vai utilizar o MAP então a primeira regra é fazer a análise do solo pra você saber a quantidade correta que você vai colocar não adianta querer ah vou colocar dois sacos de super simples por hectare vou colocar cinco sacos de super simples vou comprar um 8, 28, 16 e vou jogar cinco sacos por hectare vou jogar três sacos não adianta fazer isso porque aí você vai desperdiçar dinheiro tá? ou muitas das vezes você não vai atender a exigência da planta ou em algum outros casos você vai super adubar tá? então de toda forma você não tá sendo efetivo no uso desse adubo e o preço que o adubo tá hoje o adubo fosfatado tá muito caro a gente precisa ser muito eficiente então primeiro ponto faz adubação faz análise do solo segundo ponto aplique com pasto rebaixado não aplique em adubo nenhum nenhum nem calcário com pasto alto tá? então rebaixa o pasto pra que você adube o solo pra que não fique em cima das folhas tá? então você rebaixa o pasto deixa o pasto mais baixo até pode ser mais baixo que o normal ah professor por exemplo na marandu eu posso rebaixar ele pra uns 10 centímetros? pode porque marandu a gente pode rebaixar até uns 15 pode rebaixar pra uns 10 centímetros e faz a aplicação desse fósforo a lanço se eventualmente o seu pasto estiver muito falhado tá certo? aí você pode até pensar em passar uma grade leve tá? mas leve pra não acabar com as tolceiras que você ainda tem no seu pasto dá pra fazer isso mas você tem que avaliar não tô dizendo que isso é regra vocês tem que avaliar muito bem a situação de cada um de vocês pra que você faça ou não essa estratégia e um outro recado que eu vou dar pra vocês é muito comum né quando você faz análise de solo você saber que precisa de calcário porque os nossos solos são ácidos em sua maioria e saber que precisa de adubo fosfatado é muito comum naquele afã naquele desespero a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo principalmente porque você nunca fez não eu nunca fiz análise de solo ouvi a professora Janaina lá no forro de cultura e passar dizendo que eu tenho que fazer eu fiz análise de solo o pessoal do EMATER foi lá e interpretou pra mim eu preciso de calagem eu preciso de adubo fosfatado aí o que você quer fazer você quer fazer tudo ao mesmo tempo agora calma bota o pé no freio e vamos fazer a coisa certa nunca nunca fazer adubação fosfatada junto com a calagem jamais isso é extremamente proibido então se o seu solo vai precisar de calcário você vai fazer a calagem eu já dei as regrinhas pra vocês aqui no vídeo anterior fiz aquele vídeo curtinho dando pra vocês o passo a passo de o que vocês devem fazer pra uma calagem de cobertura e esperem esse calcário reagir existe um outro vídeo em que eu falo que é proibido a gente fazer a calagem junto com o adubo fosfatado o link tá aqui pra vocês por favor assistam eu explico porque que a gente não deve fazer a calagem junto com a adubação fosfatada porque você vai formar complexos químicos que vão inviabilizar o seu fósforo tá o calcário é barato quando a gente compara barato relativamente quando a gente tá comparando ele com fósforo com nitrogênio tudo bem agora o fósforo é caríssimo tá então não vale a pena a gente desperdiçar e perder todo esse fósforo então não façam isso se houver necessidade de calagem tá faça calagem espere o período tivoso espera uns 60 dias pra esse calcário reagir ou até mais porque você não incorporou e depois você faz a adubação fosfatada pra você não perder esse fósforo então quais são as regras fazer a adubação fosfatada de acordo com a análise do solo rebaixa o pasto antes de fazer a adubação fosfatada escolha a fonte que você quer utilizar e não faça a adubação fosfatada dê cobertura junto com a calagem tá e se você tiver a condição dependendo das falhas do seu pasto e do nível de degradação talvez seja interessante você tentar passar uma grade leve mas aí você tem que avaliar o seu caso tá bom pessoal então eu queria convidar vocês a curtirem comentarem compartilharem tirarem as dúvidas vocês sabem que à medida do possível eu respondo quase todo mundo é um ou outro que eu deixo de responder tá bom aí depois eu vejo lá e tento responder um tempo depois não costumo deixar vocês sem respostas tá eu aproveito pra convidar vocês pra seguirem a gente em todas as nossas redes sociais lá no instagram é forras de cultura e pastagens no twitter é forras de cultura e pastagens lá no podcast pra vocês ouvirem é forras de cultura e pastagens tá tudo forras de cultura e pastagens então curtam comentem compartilhem me ajudem a divulgar esse canal pra chegar no maior número de produtores possível e lembre-se seu pasto é lavoura seu dinheiro é capim no pasto é mais barato esse era o recado de hoje pessoal fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau